A CIDADE NO BRASIL 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 Saulo, Saulo, Saulo Por que tu percebes? E era Jesus falando com ele E ele estava perseguindo os cristãos A partir desse acontecimento Ele muda de vida E Jesus fala para ele Chegando em Damasco Procure o meu discípulo E ele faz Só que todo mundo tinha medo de Saulo Porque todo mundo conhecia a fama dele De perseguir todas as pessoas Essa mudança de vida De Paulo Significou uma transformação Profundíssima na vida Não foi, porém, uma mudança Ao bloco de Deus Paulo continuou fiel ao Deus Ao Deus do seu povo Tornando-se cristão Não estava deixando de ser judeu Pelo contrário Tornava-se mais judeu do que antes Foi a vontade de ser fiel Aos melhores homens da história humana Que o levou a aceitar Jesus Como o Senhor em sua vida E de colocar-se a serviço No bem da humanidade As primeiras viagens Depois do acidente Paulo virou O discípulo de Jesus Ele foi um dos discípulos de Jesus Mas foi o único que não convenceu Por Jesus Mas ele se apaixonou tanto por Jesus Que ele aprendeu os ensinamentos de Jesus E ele tornou-se saudável A primeira viagem do ensinamento Paulo Pregando e pegando a mensagem de Jesus Resultava num cagaz Devido a sua pouca experiência Porque as pessoas tinham muito medo dele E não visitavam a nossa dança Como podia esperar ser aceito Como anunciador da boa notícia De Jesus Se pouco antes ele era temido Por ser perseguidor dos cristãos Foi a experiência do encontro Como Jesus ressuscitava Na estrada da Páscoa Que clareou a vida de Paulo E o ajudou a superar os momentos difíceis E a organizar Pois que era mesmo Nas primeiras comunidades cristãs Paulo envolveu um mártir Duas datas são apresentadas Para o seu artigo E as duas versões que circulavam Nas cristãs depois da sua morte Procedem em duas diferentes tradições Na primeira Paulo era encontrado sozinho No ano de 64 Executado como uma espada Por sentença do tribunal humano Na outra tradição Paulo e Pedro morreram Na mesma ocasião Vítima da perseguição de Nero Em 67 São Jerônimo Na sua obra Obra Devidos e lustros Diz Paulo sofreu martírio No mesmo dia que Pedro Teve a cabeça Cortada em Roma No ano 37 Da Paixão de Cristo Foi enterrado Na Via Óstia Deixou nove epístolas Dirigidas às sete igrejas Romanos, Políndios, Gálatas e Efésios Filipenses, Colossenses E Tessalos Iniciens Escreveu também Quatro outras Para os seus Recípios Timóteo, Tito e Fideló Epístolas são caras Sabe assim? O cristianismo Ele faz Estar no mundo Dentro do mundo grego E mudanças O que aconteceu Com a relação Aos custos Da tradução da época As comunidades Eles trocam Por exemplo Quase Dois mil anos De observância Da lei judaica Para se colocar Em diante de um Deus Que é plena Gradual Ninguém Precisa pagar nada Para ser amado E devido É esta a experiência De Paulo No caminho Na tradução judaica A salvação Deve ser conquistada De acordo Com a situação Da época Comprada No pagamento De alguns Impostos Os primeiros Dois dois De Paulo Descobrem Que podem sair Da situação De dever Do livro Pelo cumprimento Da lei E pagamento Dos impostos Para uma vivência E experiência Concreta Da generosidade E da dignidade Na relação De Deus Paulo Não foi o primeiro Nem o único Missionário Nessa época Existiram Muitos outros Mulheres Homens Casais Como Priscila E Águila Entre outros Que também viveram As bebês Até acreditaram Para os gêneros A primeira carta Escrita por Paulo Foi para a comunidade Dos Tessalonicenses Entre os anos De 50 A 50 Já a última carta Foi endereçada aos romanos Entre os anos De 56 A 58 Antes da grande Perseguição De pessoas É Da realidade Da perseguição Da destruição E da morte Que nascem As cartas Palminas Que segundo os Espíritos São escritas Sempre Para pequenos grupos De seres Ou outros seguidores Dos ensinamentos De Jesus No ano de 64 A Roma Foi incendiada E o imperador romano Nero Atribuiu O respeito Aos sãos Na mesma época Também Começaram A morrer Os apóstolos Diz a tradição Que Pedro E Paulo Foram mortos Em Roma E as comunidades Começaram A ser desestabilizadas Como no tempo De Jesus Os cristãos Aliais Com todo o povo judeu Era uma Realidade Com a Roma Cuja religião Oficial Era um Padre Anos mais tarde Após as lindas sangrentas O povo judeu Esteveu Totalmente Subjugado Pelos romanos Nas chamadas Gueras Subjugadas Foi Naqueles anos Difíceis Inclusive Em períodos De diversificação As cristãs Que começaram Ser escritos No livro Do segundo Testamento Paulo O primeiro autor Do segundo Testamento Escreveu Muito mais Do que consta Nas cartas Que hoje Estamos na cruz Então Documentos Na época Teve afirmado Que tanto Paulo Pedro Morreram Antes de ser escritos O primeiro evangelho Mas o evangelho Quando foram escritos Não tinham preocupação Nem assumiram A função De relatorar Com os históricos A preocupação Primeira E maior Dos seus autores Era revelar Ou narrar A mensagem Da boa notícia Pregada Vivida E anunciada Por Jesus Essas narrativas Dos evangelhos Eles falavam Como Jesus Se colocava Diante das situações Como se atrapalham E falavam Principalmente Da nova lei Para todas A humanidade O meu mandamento É esse Que vós a vez Uns aos outros Assim como Deus a vez João capítulo 5 Versículo 2 Eu sempre falo Eu sempre falo Para vocês O maior mandamento De Jesus É que na terra Amar Ao próximo Foi um grande ensinamento De Jesus Porém O início da missão Dos apóstolos E dos discípulos É bem anterior Ao período Que Paulo Redigiu As suas cartas Que se dava No Pentecoste Lembra o pessoal Que é Pentecoste Quando os discípulos Estavam todos Escondidos Do momento E oração Em uma casa E aí Oração De seu Espírito Santo Pentecoste Ok A partir da morte Ressurreição E ascensão De Jesus ao céu São os apóstolos Os discípulos Os maiores Responsáveis Pela Continuidade Do projeto Do reino De Deus Para a humanidade E Por levar Esta boa notícia A todos os povos Jesus Escrevou os pequenos Como armas Nas filas Nas ruas Nas casas Como em ricas Parabéns Os apóstolos Porém E principalmente Paulo Evangelizavam As grandes cidades Do inferno humano Com Coim Efésio Filipe Atenas Roma Entre outras E assim Se dava o início Concreto Da difusão Do cristianismo Ok pessoal Então Essa foi a aula No capítulo 4 E nós falamos Um pouco Sobre a vida De Paulo Paulo Que antes Desse encontro De Jesus Era conhecido Como salvo A partir do momento Que ele foi batizado Depois que ele caiu Do cavalo Direito Contra o pessoal Com Jesus Então por um dos espíritos Ele batizou Ele assumiu o nome De Paulo Então Quando vocês virem Ele fala Saulo Era Paulo Outra coisa Eu gostaria de falar Para vocês Se vocês tiverem Se vocês tiverem interesse É um filme bastante legal Sobre a vida De Paulo Na internet Procurem lá É muito interessante A história De São Paulo Esse ciclo de Jesus Ok Bom pessoal Eu vou deixar Essa atividade Para vocês Que vocês vão Fazer muita calma Com carinho Não se esqueçam De colocar o nome Como é Ah pessoal Eu vou deixar Esse slide Para vocês Esse slide É um filme E aí E assim Se que vocês ش individuals Para vocês Vocês são Presas Story Para vocês Entra Em Existe Abbado Os Boa Carboa Boa Boa E aí Obrigado.